O pessoal precisa, é necessário, né, fazer a revisão do teu carro antes de pegar a estrada para viajar. Vamos ver. O Lucas já está com as malas prontas para viajar para o litoral com a família. Mas antes de pegar a estrada, ele aproveitou a folga no trabalho para levar o carro para uma boa revisão. O ano inteiro tem muito trabalho, né, agora chegou o final do ano, tem a parte de recesso, a gente acaba dando mais prioridade para isso, né. Acaba também entrando a parte do décimo terceiro, acaba sobrando um pouco mais, a gente acaba dando prioridade, né, na importância do carro. Sempre mantém em dia os pneus, o alinhamento, o balanceamento, né, parte de freio também a gente acaba revisando, né, aproveitando que na estrada não dá para brincar com a segurança, né. Pela quantidade de carros na oficina, muita gente teve a mesma iniciativa na última semana do ano. Nesta concessionária em Marília, o movimento aumenta até 20% nos últimos dias do ano. Alguns clientes chegam a antecipar as revisões dos veículos para viajarem com segurança. A gente percebe que com o décimo terceiro, né, há um aquecimento na oficina, né, você vê situações que o cara ficou aguardando para substituir alguma peça e quando entra o décimo terceiro ele conclui essa necessidade, né. Mecânico há 22 anos, o José Roberto está acostumado com esse movimento. Enquanto os clientes curtem uns dias de folga, para a equipe dele é concentração total no trabalho. Chega nesse período aí de dezembro, janeiro, as oficinas lotadas, lotadas, todo mundo quer sair com o carro revisado, não quer ter dor de cabeça na rodovia. Até sexta-feira tem muito trabalho aqui, hein? Até sexta-feira tem bastante trabalho. A lista dos itens de segurança que precisam ser verificados inclui pneus, suspensão e freios, além do ar-condicionado, os veículos equipados com este item de conforto. Mas até equipamentos mais simples, como as palhetas do limpador de para-brisa, podem comprometer a viagem se não estiverem em ordem. Às vezes o pessoal fala, a palheta não é um item de segurança. É muito um item de segurança sim, principalmente que agora é um item de chuva, pega uma chuva na rodovia e é um perigo imenso se a palheta não estiver boa, né. Uma revisão preventiva completa costuma levar de três a quatro horas. O que chama a atenção hoje em dia é a tecnologia embarcada nos veículos mais novos e em alguns equipamentos utilizados pelos mecânicos. Você vê que esses equipamentos aí que você acabou de ver, é necessário para que você consiga fazer um bom trabalho no veículo. Sem eles é quase impossível ou até impossível realizar esses serviços. E aí o cliente pode sair para viajar despreocupado, que vai aproveitar as férias sem nenhum contratempo. Sim, com certeza, despreocupado. Esse é o intuito de fazer as revisões que são preconizadas pela montadora. É isso, meu amigo, não tem como errar. Se você se preocupa, porque assim, sejamos claros, evidente que a gente não tem nenhum dado estatístico, aqui não é uma pesquisa científica, mas grande parte dos acidentes que acontecem nessa época do ano, eles são provocados exatamente pelas condições dos veículos. Você sabia? Claro que, ah, Colima, então, óbvio, tem o cara que bebeu, tem o cara que vai fazer caca, mas a manutenção ou a falta dela, é isso que você ouviu, ela pode sim provocar acidentes graves e até fatais. Portanto, é necessário ter esse tipo de preocupação. Ah, Colima, você está incentivando? Não é questão de incentivar, não é a questão comercial que conta. Claro que tem toda uma preocupação, etc. O pessoal tem esse aumento constatado nessa época do ano, mas o que é fundamental? É a sua segurança e a segurança da sua família. Não tem como errar. É preciso você dar uma checada. Claro que tem que checar documento, claro que tem que checar pneu, etc, etc. Palheta do para-brisa, você sempre tem que estar atento a ela. Por quê? Porque de repente ela está ruim, vai que de repente você pega um caminhão que joga óleo no teu para-brisa. Se ela não estiver legal e se você não estiver com água do reservatório para limpar de imediato aquela sujeira que bateu ali, você não vai ter visão. O que vai acontecer? Pancada. E aí, às vezes, a pancada pode ser fatal. Então vá, você vai sair de férias agora em janeiro, corre, procura o pessoal, procura a oficina da sua confiança, dá uma chorada no preço, que é importante, dá uma chorada no parcelamento, pede um prazinho a mais. Você está no teu direito, aliás, direito é isso que é, inclusive, assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Você pode chorar, sim, senhor. Portanto, faça isso, tá, meu amigo? Você gosta do teu poçante? Então leva. A gente tem excelentes parceiros, né, cujos recados a gente vai te dando ao longo da programação, ao longo do nosso BG. Portanto, faça a sua opção, mas não deixe de fazer, ok? Vem cá, por favor. Olha, atenção, meu amigo.